Nós estamos encerrando hoje, dia 1º de setembro, o Encontro Regional Tecnológico, onde a gente teve a oportunidade de reunir professores acadêmicos, juntamente com todos os coordenadores envolvidos, como de Engenharia Ambiental e Sanitária, professor Tiago Borga, professora Mayne Francielli Gonçalves, de Engenharia de Controle e Automação, professor Zorzo, de Sistemas de Informações, professor Márcio Cavamura, de Engenharia Mecânica, professor Tessaro, de Engenharia Elétrica. Nós tivemos a oportunidade de receber alguns profissionais que vieram trazer novos conhecimentos, um novo olhar do desenvolvimento das tecnologias que, ano a ano, vem apresentando algumas novidades, seja no mercado da construção civil, seja na automação, na mecânica, na elétrica, enfim. Os alunos sempre são muito receptivos, apesar do que a gente imaginava receber um público um pouquinho maior, mas estamos muito felizes com todo o pessoal que veio participar. e estou tendo uma avaliação bastante positiva do pessoal que efetivamente participou. Então, são conhecimentos agregados ao interesse dessa renovação de conhecimento. Então, a Uniarp, como um todo, busca essas iniciativas que só vêm a agregar na formação do nosso acadêmico. Eu, como coordenadora do evento, me sinto muito feliz em poder ter tido essa oportunidade e o apoio de todos os coordenadores. Tivemos vários palestrantes de Florianópolis, Curitiba, Passo Fundo, enfim. Enfim, também como as oficinas, onde os nossos próprios professores aqui da academia estão desenvolvendo trabalhos práticos com os alunos da engenharia civil, na caixaria, na ferragem, na alvenaria. Isso aí também é um momento bastante interessante para nós, que estamos ativando o Laboratório de Construção Civil, que é um laboratório que não vai atender somente o aluno da engenharia civil, como o da arquitetura e urbanismo também. Então, a gente está bem feliz, porque é uma oportunidade de abrir as portas da Uniarp para profissionais que venham agregar conhecimento para os nossos acadêmicos. E isso eu acho que a gente está fazendo já uma previsão para 2018, a nossa terceira edição. Na realidade, em 2015 nós fizemos a nossa primeira edição, agora 2017 a segunda, e já estamos nos reunindo para a organização de 2018. Então, agradeço a todos, pessoal, pela parceria, a AGCOM foi impecável, a extensão, um grupo maravilhoso, e a própria Uniarp. Uma obrigada a todos.